Boa tarde, pessoal! Meu nome é Luana, faço parte da equipe da AMK. E eu vim trazer para vocês uma série de vídeos em relação ao estoque. Então, a gente vai dividir em vários vídeos mais curtos as funcionalidades do estoque, explicando para vocês um pouquinho de como todas elas funcionam. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente faz o cadastro de um produto e o cadastro de um serviço dentro do estoque. Então, para iniciar, a gente vai acessar aqui em cima o módulo estoque. E assim que a gente acessar o módulo estoque, nós já vamos estar no estoque home. No estoque home, vai trazer para nós, nesse primeiro painel, todos os produtos cadastrados no sistema. Então, aqui já é uma forma que vocês podem estar visualizando relatórios dos produtos e da quantidade que tem desse produto em estoque. E é nessa mesma tela que a gente vai fazer o cadastro de um novo produto. Então, para cadastrar, a gente vai clicar aqui embaixo no mais, novo produto. E aqui ele vai nos pedir algumas informações. Então, a primeira delas é a descrição do nosso produto. E aí, vocês podem cadastrar de acordo com a organização de vocês. Então, vocês podem cadastrar por fabricante, por modelo, da forma mais fácil que vocês acharem para se localizar e para o técnico também depois poder usar esse item no aplicativo. Então, logo abaixo da descrição, a gente tem a unidade de medida. Então, a unidade e alguns outros campos que vocês vão ver aqui, eles são previamente cadastrados lá nas configurações do estoque. Então, se alguém tiver dúvida sobre isso, pode ir direto verificar sobre as configurações. Mas do lado do nosso nome de usuário tem essa engrenagem e dentro dela ficam todas as configurações do sistema. E aí, vocês podem estar acompanhando, então, para poder configurar. Então, aqui primeiro a gente tem a unidade de medida, se é unidade, metro, pacote, quilo, enfim. Vou colocar a unidade aqui, estou cadastrando uma UNU, por exemplo. Aqui, para quem tem o multi-empresa, então, ao lado ele vai pedir a empresa, para vocês poderem diferenciar quem quiser, produtos de determinadas empresas pode estar fazendo essa separação. Abaixo, a gente tem o fabricante, então, também ele é cadastrado, a gente pode selecionar o fabricante dessa UNU. Do lado, nós temos a categoria, tá, pessoal? A categoria serve para fins de relatório. Então, vocês vão ver em alguns locais aí do sistema, vocês podem emitir relatórios dos produtos cadastrados e também filtrar direto por categoria, que já vai facilitar a vocês para os relatórios que vocês precisam emitir. Então, vou colocar uma categoria aqui, por exemplo. Abaixo, a gente tem o código do fabricante e o código de barras, que se refere à nota fiscal, tá? Então, quem dá a entrada do XML no estoque, tem a opção aqui no menu de compra, tá? Quando a gente faz esse registro da entrada dos equipamentos, ler o XML. E se a gente tivesse cadastro corretamente aqui do código do fabricante, o código de barra de todos os itens, sempre que eu ler o XML, já vai carregar para mim automaticamente todos os itens, tá? Se eu não colocar, eu preciso colocar os itens manualmente quando eu estiver dando a entrada. Aí, a gente tem outros treinamentos específicos disso, tá? Depois, a gente tem aqui quatro opções que três delas são bastante importantes e podem influenciar no uso desse item. A primeira delas é essa checkbox controle serial, tá? O que vai fazer essa opção? Se a gente marcar no nosso produto a opção controle serial, esse produto só vai poder ser movimentado por um serial, um ID ou uma MAC, tá? Depois, a gente vai ter treinamentos também específicos sobre o gerenciador de IDs, que é onde a gente gerencia e cadastra esse serial e essa MAC. Então, se a gente marcar essa opção, o que o sistema vai fazer é me obrigar que em todas as movimentações eu informe o serial desse equipamento, tá? Marcando essa opção aqui, ele não vai gerar nenhum serial automaticamente, ele não vai gerar nenhum bloco, nenhum serial, ele não vai gerar nada em relação à ID. Ele apenas vai nos obrigar que ao movimentar a gente informe esse serial. Então, sempre que a gente der a entrada de quantidade desses produtos com essa opção marcada, depois a gente precisa ir lá no gerenciador de ID e cadastrar os nossos IDs para poder movimentar, tá? Isso aqui é para quem quer ter um controle maior dos equipamentos e rastrear corretamente onde eles estão exatamente, tá? Depois, a gente tem essa opção de sincronizar com o mobile, que é para a gente dizer se esse produto vai aparecer ou não no aplicativo para ser utilizado, tá? Então, quem não conhece, a gente tem um aplicativo chamado MK Agentes. Todo mundo que é cliente da MK pode usar, ele não tem custo nenhum, tá? Ele é um aplicativo feito para gerenciamento das ordens de serviço do técnico. Então, os técnicos, eles podem receber as ordens de serviço no app, tratar elas e já colocar itens para movimentar do estoque automaticamente quando essa OS for finalizada. Então, se eu marcar essa opção, o item, ele aparece lá para o técnico usar no aplicativo. Depois, a gente tem a opção material de trabalho, que ela serve apenas para a documentação, se vocês quiserem cadastrar também itens de uso interno, né, da empresa. E depois, nós temos a checkbox Permitir Venda Vulsa pelo CRM. Lá no CRM, que é o nosso módulo, né, a nossa ferramenta de venda, é possível, quando eu termino uma venda com o cliente, eu associar já itens que eu vou vender para ele, para já gerar um valor posteriormente. Então, se eu marcar essa opção, ele vai, o sistema vai permitir que esse item apareça lá no CRM para poder vender para os clientes, tá? Depois, a gente tem um espaço aqui de detalhes, que é apenas para detalhar informações do produto, assim como aqui ao lado, a gente tem um campo para anexar uma imagem. Então, vocês podem clicar aqui nessa ferramenta e aqui escolher o arquivo para fazer o upload de uma imagem. Isso ajuda a documentar os itens que vocês têm no estoque para melhor organização. Então, avançando, a gente vai para a última tela do cadastro do produto, tá? Nessa tela, a gente vai apenas informar o custo, então, é o valor que esse produto custa, né, digamos, 120 reais, que é o valor que o provedor pagou por ele. E do lado, vocês podem colocar a porcentagem, né, a margem de venda. E aí, ele já vai calcular para a gente o valor de venda, que vai ser o valor final que esse produto vai ser vendido. Aqui ao lado, vocês vão perceber que existem campos inativos, tá, pessoal? Isso aqui é porque eram campos que eram utilizados em outras versões para já gerar a quantidade. Agora, não funciona mais assim. Sempre que eu cadastrar um produto, eu vou cadastrar ele com a quantidade zero, por isso que está bloqueado para mim. E depois, eu vou ter outra ferramenta para ajuste e inclusão de quantidade, tá? E aí, vocês vão poder acompanhar nos outros treinamentos. Logo abaixo, a gente tem a configuração fiscal, tá? Se a gente marcar aqui, ele vai nos obrigar a informar o NCM e o SESH desse item. Essa opção aqui de ativar a configuração fiscal e, consequentemente, NCM e o SESH, só vai preencher quem for emitir nota 55, que é aquela nota de produto, utilizando esse item, tá? Quem não for emitir nota, é só não marcar e ele também não vai pedir nenhum dado fiscal. Quem quiser emitir nota, tem treinamento também específico sobre nota, tá? E aí, os campos vocês precisam preencher de acordo com as instruções da contabilidade. Eu não vou marcar aqui para não preencher essas informações, tá? E aí, eu clico aqui em efetivar e o meu produto já vai estar cadastrado. Ele vai me trazer aqui um resumo também do que eu cadastrei, tá? Aí, vocês já vão poder observar que, nessa minha lista dos produtos, já vai ter o meu produto aqui cadastrado, tá? Ele ainda não tem nenhuma quantidade, então, por isso que está sem nenhuma informação, tá? E aqui, a gente ainda tem duas ferramentas básicas, que a primeira é para alterar o produto nesse lápis aqui, tá? Então, basicamente, se vocês querem alterar alguma informação que vocês colocaram no cadastro ou ainda, se vocês querem inativar esse produto. Então, se por algum motivo vocês deixaram de usar esse item e ele não vai poder ser removido porque já teve movimentações, vocês podem vir aqui, editar ele e marcar a checkbox inativa, tá? Só marcar aqui e salvar aqui em cima e esse produto já vai ficar inativo. Eu vou deixar ele ativo para a gente poder utilizar posteriormente. Depois, também temos aqui uma aba de código de fabricante, que vocês podem incluir mais de um fabricante se vocês tiverem apenas um item cadastrado e vocês não diferenciarem por fabricantes, tá? Posso ir no mais aqui e colocar todos os fabricantes. Depois, tem valores, então, eu posso cadastrar o valor de venda desse produto e o parcelamento também que eu posso fazer para ele. E, de novo, configuração fiscal, que vai apenas ser configurado por quem emitir nota fiscal junto com a contabilidade, tá, pessoal? A edição do produto é basicamente isso. Depois, a gente ainda tem aqui uma ferramenta para remover o produto, tá? A ferramenta de remover, obviamente, vai retirar esse produto do meu estoque, né? Vai remover o registro dele. Porém, o sistema só vai deixar vocês utilizarem ela quando vocês ainda não tiveram feito nenhum tipo de movimentação com esse produto. A partir do momento que vocês movimentaram para cliente, fizeram uma entrada, inseriram alguma quantidade, ou vocês mexeram, qualquer coisa que vocês fizerem que vai movimentar esse produto ou vai gerar algum histórico, ele não vai mais deixar remover. Por isso que vocês têm a opção de editar e inativar, tá? De produto é basicamente isso aqui. Nos outros vídeos, a gente vai ter como a gente faz a inclusão de quantidades. Falando agora um pouco sobre serviço, tá? Do lado da ferramenta dos produtos, a gente tem os serviços. Para que vão servir esses serviços? É para vocês cadastrar, por exemplo, serviço de manutenção, instalação, visita técnica. Aí vocês podem ou cadastrar serviços genéricos, né? Uma forma mais abrangente. Ou vocês podem também cadastrar bem específico cada tipo de serviço que vocês cobram do cliente. Isso aqui vai servir para que vocês emitam nota fiscal de serviço da prefeitura depois. E também com que vocês possam adicionar esse serviço lá na ordem de serviço. E aí, se eu adicionar esse serviço, já vai estar junto na minha cobrança da OS, tá? Então, já facilita que eu não preciso ficar lançando o financeiro manualmente. Então, aqui a gente tem todos os serviços cadastrados e é muito parecido com o produto, tá? Para cadastrar um novo, a gente vai vir aqui embaixo no mais, novo serviço. Aqui ele vai nos pedir, então, a descrição, por exemplo, instalação. Aí vocês podem descrever o que achar melhor, tá? Unidade de medida também, mesma coisa do produto. Ele aparece para a gente configurar lá nas configurações. Temos também como diferenciar por empresa, tá? Aqui, mesma coisa, também temos o custo. E podemos colocar uma margem aqui para o valor final do serviço. E a categoria para fins de relatório. Aqui embaixo também temos a informação de detalhes para esse serviço, só para nos auxiliar, tá? E aqui a gente tem como marcar para também esse serviço ser incluído lá na venda do CRM. Assim como eu falei para vocês do cadastro do produto, é a mesma opção. Avançando, a gente vai ter uma configuração fiscal, que é somente para quem vai emitir nota fiscal de serviço, que é a nota da prefeitura, tá? É diferente da nota do produto. Então, quem vai emitir nota fiscal de serviço vai precisar configurar esses dados junto com a contabilidade, tá, pessoal? Não quer emitir nota, não precisa preencher nada aqui, vocês só vão clicar para efetivar. E aí, vai também nos dar um resumo e vocês vão ter aqui atrás, na grade, o serviço cadastrado, tá? E assim como o produto, a gente tem a ferramenta de editar e de excluir. Lembrando que a exclusão é somente quando eu ainda não vinculei a nada no sistema, tá? Então, esse nosso primeiro vídeo é isso, sobre os produtos e os serviços, como cadastra eles. E nós vamos, então, poder acompanhar nos próximos como a gente faz, como é feito o uso do estoque nas outras ferramentas. Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo!